E aí E aí E aí E aí Pé de mangas quando tiver o que? Mais velho? Vamos plantar uma manga lá Para que? Para os meninos chupar, porque eu não vou chupar mesmo, não tem tempo Não, você falou quando tiver mais velhos Mais velhos, lá para uns 70 80 anos, entendeu? Eu vou estar lá Vou levar meu neto, eu já estou com 62 Para nós E aí, galera, a decisão que nós estamos fazendo Aqui É Nilce, ó Primeiro é o dono da casa, depois é o E o Charly E aí 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 E aí